E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Egg Wars E mano, se você gosta de Egg Wars, já vai deixando muito like nesse vídeo Eu tô aqui com o Stacks Ah, o mais lindão tá, velho Galera do céu, vamos aqui, vamos aqui jogar aquele Egg Warsão O Stacks, você protege um pouquinho que eu vou dar uma ruchada, beleza? Ah, tranquilo, mano, eu tô com uma textura tão linda, velho Ah, meu Deus do céu, eu não acredito, vem cá Olha aqui É, mano, você tem que colocar só arenita por enquanto, eu vou lá pegar ouro Tá, tranquilo, mano, vai lá, vai pegar um Beleza, vamos ver Vem aí, que eu acho que é Oh, my God, é, aí tem o pé Ah, não, mano Nossa senhora Ah, o que lá, calma galera, vamos aqui, vamos Olha, tem um calentão pro fist, mano, vai rápido, mano É, mano, que nem um... Oh, I am the Batman Taca daqui, taca daqui, taca aqui Oh Ai, meu Deus do céu Ele já tá aqui, eu tô vendo ele Sai daqui Time Time Ele comeu a maçã dourada Ai, tu comeu a maçã dourada Ele comeu a maçã dourada? Como, acho que ele vai me atacar Isso aqui se protege rápido Tô protegendo Meu Deus do céu Tu tem que ir aqui Ele tá aqui? Não, ainda não O P, o P, o P, o P E o P aqui embaixo, boa Nossa velho, caraca, que adrenalinous Que adrenalinous, bicho Vai, vai, vai Já dá pra comprar o obsidian, que é barato, não é? Nossa, duas obsidian já, mano Meu Deus, que bom Ó, essa armadura aqui, mano, eu vou deixar aqui jogado aqui Que eu já vou botar a armadura OP Beleza, vamo que vamo, galera Ó, fica de olho aí nos buracos, mano, nos caras vindo e tal É, mano, os caras é tenso Mano, você tem muito OP, né Pô, demais, mano Caraca Meu Deus, mas é bom, não é, né? Ah, sei lá, mano Tipo assim, ó, tem que pensar, né, velho Tem que pensar Tem ouro aqui embaixo? Ah, tem diamante É, pega diamante aí, ó, vai pegando até o Leva dois pra nós, eu esqueci de dar uma picareta, né, mano Que como eu vou dar uma rachadita Ó, cuidado O vermelho já tá com picareta na mão, certeza que ele vai vir aqui Tô ligado, bicho Mas, mano, a picareta dele não vai ser para mim A picareta Ou vai Ou vai, né, não sei Ou vai Ou vai Ou vai Ou vai Caraca, música do olivinho, tá ligado? Os caras já começam a... Ô, mano Tá inspirado hoje, né? Matei Matei não, WTF, ele teleportou, sei lá o que aconteceu Ele tá ruim, né, velho Não, é sério, eu juro Eu bati nele pra ele sumir da minha frente, tá ligado? Olha isso, ele sobe Ele deslogou Será que ele tá nem aí? Tá indo aqui? Tá Por que que esse maluco tá vindo aqui? Não, 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 não Sai, sai Ô, louco, mano Nossa Foi tipo um combo duplo, tá ligado? Você bateu um pouco e eu joguei É? Caraca, que tenso Tá, beleza Eu já vou dar uma ruxada nele, a deles Eu duro que esse palho já, né? Já deve ter obsidian, certeza Não tem como não ter Ah, mano, sei lá, né, velho Assim, ó, funciona desse jeito, né, velho? Ô, ele já nasce com picareta, parece, velho Sério? Mano, eu queria mais coisa Sai daqui, velho Eu quero uma picareta, velho Eu vou ter que comprar uma picareta, velho Mano, eu queria você, velho Ah, mas não sabe como é, né? A gente tem que proteger aqui as coisas, né, velho Eu nasci pra isso Quebrei Oi, lindo, mano, boa Boa Cara, eu tô muito bom, velho Nossa, obrigado, velho Mano, eu quero ser tu quando eu crescer, velho Ai, chegou um amarelo aqui Agora eu morro Agora eu morro, né, velho Agora eu morro, que eu já tô sem vida e tal Eu não quero mais ser tu quando eu crescer Não, mas eu não sou tipo um deus, entendeu? Esse é o tenso Dá um iron aí, ô Ai, desculpa, mano Ai, você só vem só pra fazer besteira, né, mano Ah, mano Desculpa esse amarelo vai vir aqui daqui a pouco Mas ela tá vindo, eu acho Não tá, tá, tá Fica esperto Ai, meu Deus Mano, eu nasci esperto, velho Sério? Você é tipo inteligente? Inteligente, mano, tá ligado, marmão? Oh, mano, eu tô... Que? Já levou um time, eu tô bonito Mano, eu tô fazendo tudo aqui, velho Você já tá protegendo bastante? Nossa, mano, eu tô protegendo demais, mano Desamadeira, desamadeira Cuidado, cuidado, cuidado Que ele vai aqui Ó o cara vindo, ó o cara vindo Ó o cara vindo Mas ele vindo, ele não é louco? Ele é, mano Espera aí, deixa eu ver aqui Esse é o purple, velho Você tem quantos diamantes com você, velho? Cinco Me dá aí É Só pega tudo meu, velho Ah, mano, desculpa Aqui falta só dois Ficou triste, velho Calma aí, falta pegar mais um diamante Eu já upo pro level 2, meu Vai, 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 vai Cuidado com os caras aí, Stux Os caras devem estar muito ligeiros, mano Mano, eu tô vendo, mano Eu tô indo lá no Fizz de pegar diamante Fica aí Não faz isso Já fiz Mano, volta aqui, velho Calma, calma Tô chamando um cara pra vim Ó, chamei o cara pra vim Ah, eu parei de correr Nossa, que burro, mano Eu tô com fome, velho Tô Com fome Obrigado, mano É nóis Tá, eu vou ruxar Tá, vai, ruxa Ó, dá ouro aí Dá três ouro Ah, mano, ô, nossa Pega os iron lá embaixo, velho Que iron? Iron não, diamante, quer dizer Tô ficando louco, né? Você viu que eu tô... Você reparou que eu tô ficando meio... É, tô ficando perturbado, né, velho É, eu tô falando que o iron está lá embaixo Mas o iron não está Tá, agora eu tô indo pro... Pra ele desse amarelo Que esse amarelo tá achando que é quem? Eu acho que ele tá se achando o cara da... Do genocídio, né, velho Então Tá, Dani, você não vai pro amarelo não Tô com medo Tá, não vai, não vai, não vai Mano, tem muita gente viva ainda, mano Mas é uma coisa na vida que eu sou, sabe o que é? O que? Teimoso Eu vou pro amarelo Nossa, você é o... É pedir pra morrer, tá ligado? Mas eu vou É, com certeza eu vou pedir pra morrer, velho Porque os dois tá com item OP É, então tá, né, velho Nossa, os dois tá vindo me enfrentar Moeou Bahia Moeou Bahia, velho Mano, olha... Mano, meu negócio de diamante aqui tá mais protegido do que... Sei lá, mano Tudo na minha vida, sabe? Matei um Tô com uma espada de diamante, só queria dizer isso, tá? Sério? É A espada mais bonita do Minecraft Vanilla Eu sou muito bonito, velho Olha isso, mano Olha isso, mano Olha o tanto de obsidiana que tá na minha mão, velho Não! 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 A gente matou Eu levei os dois aí, mas o duro que... Ah, vai lá, pega aí, ó Pega aí, ó O diamante aí Mentira que você fez uma espada de diamante Fiz Pega aí, ó Tem mais diamante aí Por que você não fez armadura? Porque armadura a gente vai perder também, né? Nossa, eu vou matar os sexos, galera Pelo menos a gente tá mais dano Sai daqui, vai Você só reclama de mim Não gosto disso Ah, mano, mas... Tu pegou ouro pra mim, mano? Tu não tá pegando ouro Eu tô percebendo isso Eu acho que tu não gosto mais de mim Será que é porque eu tava rushando? Nossa, beleza, então Agora tu só trabalha dessa forma, então Sim, eu trabalho no rushes Ó, eu acho que eles tão vindo pra cá, velho Não tô vendo nada, velho Tá, beleza Eu já vou pra ilha deles Você tem cinco ouros? Não É sério, por favor, fazer picareta Ai, meu Deus do céu, eu tenho Mas eu queria, né? Por favor, né, meus? Por que tu tá pegando tudo mal, velho? Ô, velho, que eu sou um ladrão de ouro Tô vendo É o Pedro e o ladrão de ouro Que merda Calma, deixa ele aqui Que horrível Já fiz uma calça e um peito diário, ó Diário não, é, diário Ó, mano, são três ouro pra alguma obsidia, velho Nossa, mano, a gente vai farmar muito nisso aqui, velho Sério? Vai vendo, filhão, vai vendo, vai vendo Tá Mano, eu vou voltar pra porcaria do amarelo, velho Eles não são tão bons no PVP Mano, tu deixa toda a sujeira aqui, né? Já percebeu? Pô, desculpa aí, mãe Hehehe Tá desculpado, Felipe Mas isso aqui não se repita, por favor, tá? Ô, beleza Mano, você tem uma coisa que eu gosto de falar, sabe? Na minha vida O que? Eu sou o Batman Por que? Eu sou o Batman Saúde Saúde Mano, ó, eu não... Mano, vem aqui colocar mais diamante aqui, mano Sei lá, pro ouro ficar mais forte Que? Sei lá Ô, na moral, velho, eu já deveria estar aí contigo, né, velho? Calma aí Pô, poucas pessoas que tem Mas eu te amo Eu acho que tu não gosta de mim, velho Infelizmente É, infelizmente É, infelizmente Nossa, beleza Tem uma criatura Quebrei Criatura do Marine do Mago Quebrei, Stux, eu ainda aí Boa, tô aqui, mano Matei um Relaxa, relaxa a pingola, mano Matei outro Acabou Tá muito bom, né, velho Nossa, tem um foiro vindo aqui agora Por que que tu dá pra matar um cara e vem outro? Eu vou pegar ele por trás Eu vou pegar ele por trás Não tem como, Stux É o fim Tem como Vou pegar ele por trás É o fim Mano, estou indo pegando ele por trás, mano Pega gostosinho, mano Vou pegar gostosinho ele por trás, mano Ele não está me vendo Hein? Ele vai pular Se ele pular ele vai perder muita vida Ele tá vindo Ah, ele vai te matar, já era Não vai Vou deixar ele Eu tô indo pegar diamante Eu tô indo pegar ouro Ganhamos Ah, matou Já ganhou Ganhamos WTF Meu Deus, caraca, galera Que intenso, velho Conseguimos ganhar aqui muito suave essa partida, mano Boa, negão Não, não, o que que você acha dessa partida, velho? Eu achei demasiadamente fácil, sério Foi bem fácil Foi muito fácil, não tenho o que falar, velho A gente, mano, protegeu de boa Sabe, a gente rushou pra caramba E tudo mais E, mano, é nóis, galera Sério, deixa muito like nesse vídeo Vou terminando o vídeo por aqui Ai, meu Deus do céu Mano, se você gostou deixa o like Que é muito importante mesmo Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal que está na descrição Minhas redes sociais também estão na descrição Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat O Facebook do canal Tem um aplicativo do canal pro Android É nóis, galera Até o próximo vídeo Dá um tchauzão, Stux Falou, gente Obrigado por ter assistido até agora Tchau E também, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau